A reportagem da Rádio Clube 98 está em contato agora, está aqui no Tiro Patos, estamos com o Júnior Guedes, que é presidente do Tiro Patos. Júnior, está planejando aí que vai acontecer um campeonato bastante importante aqui que vocês estão para movimentar ainda mais a população. Bom dia para você, conta mais para a gente sobre esse campeonato. Bom dia, a gente vai estar realizando agora, nesse sábado, a primeira Copa Patos de Minas, de carabina, pistola e revólver. Essa Copa está coincidindo com a nossa reinauguração da parte de baixo do clube, onde a gente tem as pistas de longo alcance de fuzil, carabina e rifle. E temos a pista menor, que é de 25 metros, de revólver, pistola e rifle também. Então a gente ficou aí um prazo com essas pistas fechadas e agora a gente vai estar fazendo a reinauguração dessa parte de baixo aqui do clube. E que dias que vão acontecer esse campeonato? Vai ser agora no próximo sábado e domingo. Esse campeonato terá inscrição de 20 reais, valor de inscrição de 20 reais e mais um real de cada alvo oficial que for usado. Para estar participando, somente associado, qualquer público que vier a partir de amanhã e domingo, no sábado e domingo, pode estar participando? Sim, a princípio o nosso clube é aberto somente a atletas, atiradores. Mas nesse evento, nesse sábado e nesse domingo, vai ser aberto sim para o público em geral para conhecer o clube. E nessa ocasião a gente vai ter um instrutor de tiro credenciado que vai estar passando as informações necessárias para essas pessoas que têm essa curiosidade com relação ao tiro esportivo. Esse pagamento da taxa de inscrição, ele é feito somente no dinheiro? Ele pode ser feito no cartão? Como que vocês estão planejando isso? Não, o clube recebe tanto em dinheiro quanto cartão de crédito, quanto pagamento por PIX, transferência bancária, então isso aí é bem tranquilo. Então o clube se reorganizou, modificou suas instalações aqui no fundo, vai fazer a inauguração dela para fazer a divulgação, para fazer esse campeonato para atrair ainda mais pessoas. Como que vai ser o horário que vocês vão estar abrindo aqui para iniciar? Isso, o campeonato vai começar sábado a partir de uma hora da tarde e vai sábado à tarde e domingo o dia todo. Então com relação, foi até importante você citar o exemplo da reinauguração, a gente fez várias adaptações de segurança, que já era um clube extremamente seguro com relação à vizinhança e à própria população, mas a gente fez adaptações que reforçaram ainda mais essa segurança. Então fica aí, reforçando o convite para a população, sábado e domingo vai ter o campeonato de tiro aqui. Isso, perfeito. Estão todos convidados, esperamos a população de Patos de Minas que venha conhecer, porque o tiro esportivo, ele é muito, existe um preconceito com relação ao tiro esportivo e ao atirador esportivo. Então nós estamos convidando a população patense para comparecer aqui no Tiro Patos, para ver que é uma coisa saudável, é uma coisa familiar e muito segura, principalmente segurança é uma das coisas mais importantes quando envolve arma de fogo. Para a Rádio Clube 98, o repórter Luiz César. A Rádio Clube 98, o repórter Luiz César.